No vídeo de hoje nós vamos novamente testar a força dele, Yorichi, também conhecido como o grande criador das inspirações. Mas diferente do outro vídeo, hoje estaremos usando 100 mobs contra 1. Será que Yorichi é capaz de derrotar os Luas Superiores vezes 100? E depois também vencer 100 do Oni Primordial, Muzan? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Beleza, manos! Primeiro Lua aqui colocado, né? No caso, Luas, na verdade, velho, aqui no nosso caso a gente só tá usando a Daki porque ela spawna o Giltarou, tá ligado? Então a gente só vai precisar usar ela mesmo, tá ligado? Meu Mine tá até lagando, mano, de tanta entidade que tá aqui, mas vamos vir aqui no meião e colocar ele, velho. Então é 3, 2, 1 e Yorichi, mano. Vambora, começa a batalha aqui já. Nossa Senhora, mano. Nossa Senhora, olha o tanto de coisa, mano. Olha o Yorichi como vai, o Yorichi como vai, mano. Yorichi não para, rapaziada, Yorichi não para. Yorichi tá por aqui ainda, olha como vai, olha como vai, olha como vai. Olha aqui, olha aqui, mano. É só a gente seguir o rastro de fogo pra saber onde ele tá, mano. Tomar cuidado pra ele não se isolar e ir pra um lugar muito longe, né, que daí ferrou, tá ligado? Mas não, mano, ele tá em cima, rapaziada, ele tá em cima. Cadê? Efeitos de fogo, tá por aqui, ó. Acho que o Yorichi tá por aqui, acho que o Yorichi tá por aqui, tá por aqui. Beleza, achei, vamos lá. Mano, o bicho é muito rápido, mano. Ele já devastou aqui uma boa parte da galera, mano. Eu vou ter que fazer ele chegar perto do resto da rapaziada, porque eles tão meio longinho. Ah não, ele foi pra cima, ele foi pra cima, ele foi pra cima. Aí foram pra cima dele, Yorichi tá em cima, derrotou. Mano, ele tá varrendo, véi. Sem luas superiores, mano. No caso aqui do mesmo, né, mãe, tá valendo. Vamos fazer o agro aqui, né, mano? O Yorichi vim pra cima. Foi pra cima de novo, tô indo pra cima do Yorichi. Ele derrotou, derrotou de novo, derrotou de novo. Daqui aqui atrás, Giltarou, derrotou os dois. Meu amigo, vamos puxar ele aqui pro resto, véi. Vamos puxar ele aqui pro resto. Foi pra cima, mano. Foi pra cima, Yorichi foi pra cima. Eles foram tudo pra cima do Yorichi. Olha como vai, olha como vai, mano. Yorichi não entrega vantagem pra eles, véi. De jeito nenhum. Nossa senhora, mãe, tá arregaçando, ó. Que que é isso? Vamos puxar ele aqui contra essa daqui aqui agora. Nossa senhora, mano. Olha aqui, velho. Ela já vai, já vira pó. O Giltarou toma hit kill do Yorichi, mano. Ó, vamos lá. Ó, puxou aqui de novo, agrou aqui de novo. Yorichi tá em cima, Yorichi tá em cima. Calma. Vamos lá, rapaziada. Yorichi tá em cima. Mano, ele tá... Nossa, ele tá devastando. Ele ganhou, ele ganhou. Ele ganhou. Só sobrou esse daqui, ó. E vocês não acham que essa daqui vai conseguir derrotar o Yorichi, né? Vamos lá, Yorichi foi pra cima. Belém, vou com o Giltarou. Giltarou morreu. Yorichi foi, Yorichi foi. Olha isso aqui. Meu Deus do céu, mãe. Meu Deus. Olha o Yorichi aqui. Ele ganhou. 100 luas superiores não foram o bastante pra parar a Yorichi, mano. Então, ele ganhou aqui dos luas inferiores número 6, no caso, que é a Daki e o Giltarou. Vamos lá aqui, então, agora pro Kaigaku, né, mano? Que foi o cara que substituiu a Daki... Quer dizer, a Daki e o Giltarou depois de um rolê lá. Mas, enfim, vamos lá agora pra ele, irmão. Então, agora é 3, é 2 e é 1 e... Vambora, rapaziada. Nossa Senhora, fiquei surdo. Fiquei surdo, fiquei surdo agora. Olha isso aqui, olha como vai. Meu Deus do céu, a respiração Blacklight encantando aqui. O bom desses mobs aqui que não... Spawnam 40 coisa é que daí o Yorichi só varre, tá ligado? Ó, o Yorichi já varreu mais da metade já, tá ligado? E foi rápido, mano. Mano, lembrando, tem 100 Kaigaku aqui, velho. Teve 100 Daki e o Giltarou e ele varreu. Daki e o Giltarou, no caso, foram 200, né, mano? Porque teve uma galera a mais. Deixa eu pegar aqui o Yorichi. Vamos fazer ele agrar nos outros. Vem cá, nossa, tanta coisa que tem no chão, velho. Fez aqui agrar, foi pra cima. Ok, varreu aqui também. Vamos fazer ele agrar aqui. Aqui tem mais. E aí o mini não vai, rapaziada. O mini não vai. O cara não para, mano. O cara... O cara é um monstro. O cara é uma lenda. Não tem como, velho. Não tem como. Aí, ó. Agora ele vai vir aqui nos outros. Acho que agora ele já agra sozinho. O Yorichi, para de correr pra lá, filho. Vamos embora, pode correr pra aí. E ele tá correndo pro cantinho, ó. O Yorichi tá correndo pra um cantinho aqui, mas não é. Precisa vir pra cá. Vem, Yorichi, venha. Aí, o Yorichi já veio aqui, já grudou. Os caras foram pra cima do Yorichi. O Yorichi deitou um, deitou dois. Mano, parece aquela trend do TikTok, tá ligado? É... Solei um, solei dois, solei três, solei quatro. Mano, ele tá solando cem, velho. Ele já solou aqui... Mano, trezentas pessoas. Se você contar aqui... A Daki e o Giu-Taro contam por duzentos, né? Porque eles se duplicam. Mano, literalmente, vitória do Yorichi. Vamos lá agora, rapaziada, pro lua inferior número cinco, o Giyoko. Mano, o homem e peixe, o peixe on alta. Vamos lá, vamos ver o que isso aqui vai dar em três, dois, um. E Yorichi, mano. Vamos embora. Nossa senhora! Minha nossa senhora, meu FPS foi pra quinze? Meu amigo do céu, o que que é isso? Meu Deus, por favor, Yorichi. A gente mate eles imediatamente, mano. Nossa senhora, meu FPS indo pra doze aqui, velho. Nossa senhora! Olha aqui, Yorichi tomou já controle da arena. Tá derrotando aqui, lembrando que o Giu-Taro spawna esses bichos peixe aqui, né? E, mano, o Yorichi barreu muito fácil. Barreu mais fácil ainda do que barreu a Daki e o outro lá, mano. Olha isso, velho. Olha isso. Yorichi tá arregaçando. Calma aí, cadê ele? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tão ocupando ele. Meu Deus, mano. Olha isso, parça. O cara ali é muito... Mano, não é à toa, né, mano? É o criador das respirações, tá ligado? Olha isso aqui, velho. Arrastando todo mundo. Meu Deus! O cara é muito forte, velho. What, mano? Como pode alguém ser tão roubado assim, mano? Os voos superiores, tá ligado? Que era pra demonstrar a maior responsa, a maior perigo. Yorichi tá farmando um por um. Tá ligado? Aqui, ó. Foi pra cima dos outros já. Mano, meu Deus, velho. Mano, será que ele consegue essa facilidade contra, sei lá, o Kukushibo também, mano? Aí vai ser... Aí vai ser... Nossa senhora, né? Aí eu acho que é sacanagem, ó. Aí eu ia usar o Erasure, mas ele já foi pra cima. Mano, ele dá hitkill nos lua, velho. Eu juro, ele dá hitkill nos lua. Tá, falta uma galera aqui pra trás ainda, que ele não matou todo mundo, não. Vamos agarrar aqui eles. E o Yorichi já... Meu Deus, ele já... Mano, olha isso, velho. Ele já vem aqui transformando em pó os bichos, velho. E o Yorichi não perdoa, rapaziada. E o Yorichi não perdoa. O criador de respiração do sol é um absurdo, mano. O cara é um monstro. O cara é um monstro incomparável, velho. Juro, eu acho que não existe alguém no mundo de Demon Slayer. Me corrijam se eu estiver errado. Mas eu acho que não existe alguém no mundo de Demon Slayer inteiro que peita o Yorichi, velho. Não existe, não existe, não existe. O Yorichi é muito roubado, pra ser verdade. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ele varreu todas as lua. Ele varreu todas as lua. Literalmente todas. Olha aqui, acabou. Olha aqui. Todos os lua, todos os giyokos, os lua superiores 5 foram varridos, mano. Cara, não existe alguém que derrota o Yorichi, velho. Não existe. Enfim, vamos agora pro lua superior número 4. Coloquei aqui agora sem Rantengu, que é o lua superior número 4. Por algum motivo ele não laga tanto quanto os outros. Maravilhoso, né? Não vamos reclamar. E a gente vai pôr aqui agora Yorichi. Eu tô triste, porque eu tenho certeza que era o que mais vai lagar, porque ele invoca uns 3 malucos quando ele toma hit. Enfim, vambora. Colocamos aqui Yorichi. Nossa, olha o tanto de gente já. Nossa senhora. Meu Deus, calmou. 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 Não ficaremos surdos hoje. Hoje eu não quero ficar surdo, não. Voltou na batalha. Mano, meu Deus do céu, velho. Olha o tanto de coisa aqui, velho. Nossa senhora, rapaziada. Olha o tanto de gente. Nossa, Yorichi farmando os caras, mano. O boa é que depois dele vai ser só o Akaso, o Domo, o Kokushib e o Muzan. Aí o lag já vai embora, eu acho. Mas, nossa senhora. Olha o tanto de gente aqui, velho. O Antengu também é chato demais. O cara possui 50 formas, tá ligado? Ele possui a forma aqui da armadura dourada. Aí ele invoca 3 bichos. O cara, velho, é chato demais, tá ligado? Um dos bichos voa também. Vai ser mó B.O.K. Que esses bichos voam. Aí, ó. Yorichi tá indo aqui pra cima. Yorichi já foi pra cima, filho. Yorichi não para, não. Yorichi não para, não. Deixa eu aproveitar aqui, enquanto isso daqui, pegar aquele Night Vision, né, meu mano? Pegar aquele Night Vision aqui, dropar pra cima. Boa, velho. Yorichi tá aqui, ó, derrotando, mano. Só varrendo aqui, rapaziada. Acho que não teria nem dúvidas que esse daqui seria o resultado, né, mano? Tipo assim, ele varreu todos os outros com extrema facilidade. Eu não acho que, tipo assim, teria dificuldade pra ele, velho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Indo embora, rapaziada. Indo embora, indo embora, indo embora. Indo embora. Mano, destroçando. Foi pra cima, foi pra cima de novo. Olha como vai, tá em cima. Mano, tá botando moral demais aí. Tá botando moral demais. Olha isso, velho. Olha isso aqui. Cara, contra o Kokushiba eu quero ver também, viu, mano? O Kokushiba é o irmãozinho dele, pá, vai ser louco. Mas olha aqui, ó. Cadê ele? Tá aqui, ó. Tá aqui no meio. Mas tá varrendo, rapaziada. O ruim é que cada Hantengu que ele bate, spawna mais, sei lá, quatro bichos, tá ligado? Mas, ó, tá indo pra cima. Não tá deixando... Ó, esse bicho aqui tocou mais o hit do... 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 Do Yorichi, velho. Pera. O Yorichi vem cá. Vamos setar o Yorichi pra lutar contra os Hantengu aqui do meio. Nossa, olha o tanto deles que ainda tá vivo, mano. Tá, Yorichi foi pra cima, já chegou varrendo aqui, já foi pra cima de novo. Olha o meninão como vai varrendo, parça, varrendo. Daquele jeitão, mano. Foi pra cima, pá, acertou aqui de novo, derrotou os outros. Mano, olha a diferença de poder, velho, do Yorichi pros outros, mano. É muito grande, é muito, muito grande. Yorichi tá, tipo, em outro nível. É como se o Yorichi fosse, tipo, rank SSSSSSSSSS, mas... E os cara fosse, sei lá, rank B. Porque, pô, mano, pro Yorichi os cara é muito fraco, velho. Simplesmente muito fraco. Olha isso. Olha isso, mano. Yorichi é tão rápido que é quase difícil de acompanhar com a câmera, tá ligado? Então imagina os lusos aqui, mano. Olha, os cara subiu e o Yorichi já derrotou... Mano, até os cara que sobe e o Yorichi vai atrás, mano. O Yorichi não perdoa mesmo, velho, ó. Foi aqui atrás, tá cobrando os mano. Ó, aqui ó, o Hantengu de novo. É melhor, porque foi um dos jogos que a gente vai encontrar, e eu não vou parar pra dar essa coisa. Agora, eu vou parar de ver se você não vai perder a sua parte. Eu não vou te dar uma vez, não vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez, eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez, eu vou te dar uma vez. aqui mesmo. Vamos lá, tem outra aqui. Pode ir pra cima, Yoritão. Pode ir pra cima. Já cortou aqui e deixou o cara como? Destruído. Vamos puxar aqui que tem outros Antengu aqui, mano. Acho que tem quatro sobrevivendo aqui na arena ainda. Yoritizão. Bora. Aê, foi pra cima. Aí, ó, já spawnou mais uma porrada de bicho, mas Yorit botou a hit kill. Vamos lá, então. E esses daqui são os últimos Antengu, velho. Literalmente dois. Vamos lá. Yorit, Yoritão. Ó, Yoritão tá vindo já, ó, Yoritão tá sentindo. Vem, Yorit. Vem, Yorit. Vem, vem, vem. Vem, filho. Preciso que você lute com Endis. Nossa, só teleportou pra lá. E acabou. Acabou. Yorit também venceu com facilidade o quarto lua superior Antengu, mano. Beleza? Vamos lá agora, então. Temos aqui 100 Akasas, mano. É 3 e 2 e 1. E valendo, rapaziada. Já foi aqui pra cima. Nossa Senhora, tá varrendo essa Akasa, velho. Usa Akasas aqui que eles se auto-explodem, né, mano? Então, vamos dar uma olhadinha aqui pra ver o que que acontece. Olha lá, Yorit aqui com certeza botando já uma responsa, mano. O Akasa aqui, né, mano? Superior a todos os outros duas aqui que já foram enfrentados até agora, mas acho que nada que vá realmente dar um trabalho pro Yoritão. Porque, mano, Yorit é outro nível, meu parceiro. Yorit... Olha isso aqui. Olha isso aqui, rapaziada. Yorit não deixa os caras clicar. Simplesmente não deixa, mano. Foi pra cima. Dominou a arena. Tomou aqui uma distância. Olha aqui, temos Akasasas aqui pra fora. Será que ele vai pra... Nossa, mano, tem bastante Akasas aqui fora, velho. Ele vai ter que depois encaçar essas Akasas aqui, velho. Foi ali, meu Deus do céu. Muita Akasa pulando e voando, mano. Meu Deus do céu. Onde a Akasa tá caindo pra fora? Yoritão não para não, filho. A Akasa cai pra fora e o Yoritão vai atrás. Olha esse cara, velho. O cara não tá perdoando ninguém, mano. Tem os caras que tá indo pra fora da arena e o Yorit tá indo atrás, velho. Olha isso. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, velho. O cara é muito rápido. Mano, pior que eu acho que a Akasa foi... Não, eu acho que a batalha é mais fácil até agora fui caigar com esse pá. Não sei. Cadê? Cadê o menino? Ah, tá aqui atrás, pô. Ah, tá bugado, pô. Tá querendo pegar o mano aqui, ó. Calma aí. Vamos ajudar ele aqui, então. Tá aqui paradinho. Vamos ajudar aqui, então. Vamos já sentar aqui perto da outra casa. A gente já foi pra cima. Destroçou essa outra casa. Ó, tá aqui. Tá aqui dentro, mano. Nossa, o cara não para, velho. Entrou pra pegar o Akasa. Mano, destroçou a Akasa. Olha aqui o Akasa ainda sem pescoço e o Yoritão em cima, velho. Yoritão não para, mano. O que que é isso aqui? Pera, vou pegar o range do Yoritão. Calma, eu acho que a rapaziada agora já tá tudo aqui embaixo. Então a gente vai socar o Yoritão pra descer aqui, mano. Venha. Venha, Yoritão. Cadê? Cadê? Ô, o Yorit acho que ficou preso aqui dentro. Yorit! Vamos, fio. Vai, 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 vai. Vai, tá ali. Nossa senhora! Livrei ele. Ele já teleportou naquele naipe. Já chegou pra cá. Meu Deus do céu. Vem cá, puxando os... Nossa, o Akasa. Vocês poderiam parar de pular, né, mano? Que nem os maníacos. Vamos lá. Yorit aqui fazendo... Mano, o Yorit tá fazendo a limpa. Foi pra cima de novo. Meu Deus. Nossa, mas vai ser difícil pra ele acertar todos os Akas com eles pulando desse jeito. Foi pra cima de volta. Olha só, olha lá. Derrotou também. Pega aqui. Gruda nesse. Nossa, varreu esse Akasa aqui. Yorit. Pega o Yorit de novo. Coloca contra esse Akasa aqui. Mano, olha isso, véi. Tá varrendo todo mundo, mano. Tá varrendo todo mundo. Cara, eu acho que não tem dúvidas do resultado dessa batalha aqui, né? Tipo assim... Eu acho que vocês que nem eu, vocês não tem dúvidas do resultado que vai dar esse aqui. Eu acho que o Yorit vai ganhar, mano. Tipo assim... Não só do Akasa, mas de todos, mano. Porque era um absurdo. Ele simplesmente é um absurdo. Ali tem outra casa ali em cima, velho. A gente vai ter que fazer o Yorit derrotar esse aqui agora. Beleza, derrotou. Pega o Yorit. Calma, o Yorit tá grado. Agora o Yorit tá grado. Vamos lá, então. Mano, só tem dois Akasas vivos na arena já. Agrou. Aqui, ó. A casa acabou. E a casa virou pó. Aí pega o Yoritão aqui. Deixou outra Akasa aqui. Não tinha, não? Tá faltando alguém. Tô sentindo. Calma que tem alguém aqui. Não tem, não? Tem, pô. Olha aqui. Mano, o que... Ah, eu dei o mob killer dele. Mas tá. Eu tenho certeza que vocês não acham que aquele Akasa ali seria o Akasa que ia derrotar o Yorit, né? Enfim, vamos pro próximo. Beleza, coloquei 100 domas e eles lagam muito. Meu Deus, mas vamos lá. Nossa, eles vão lagar mais ainda. Yorit, bora. Meu Deus do céu. Nossa senhora, rapaziada. Nossa, Yorit, por favor. Varra os domas. Meu Deus do céu, véi. Meu FPS. Meu Deus. Meu Deus do céu, véi. Nossa senhora. Tá lagando. Tá lagando e tá lagando bruto, leque. Meu Deus do céu. Cadê o Yorit? Mano, eu nem sei mais cadê o Yorit, mano. Nossa senhora. Tá aqui, ó. Tá aqui no meio, ó. Tá aqui. Achei, achei, achei. Localizei. Tá pra cá agora. Nossa senhora, mano. Nossa, mas ele tá varrendo os domas. Ele tá literal varrendo os domas. Olha aqui. Nossa, mano. Ele tá varrendo tipo assim os quatro domas de uma vez só, tá ligado? Olha aqui, ó. Foi pra cima, varreu também. Cadê? Onde que... Ah, tá pra cá o meninão. Olha aqui. O meninão nunca para. Olha aqui. Tá indo pra cima. Derrotou. Mano, ele tá fazendo a limpa, véi. Ele tá fazendo a limpa. Ele tá simplesmente fazendo a limpa. Foi em cima do doma. Ô, o doma, acho que até cagou. E eu tô bem ali, mano. Ou foi só ilusão de ótica, véi? Porque, viu? Mano, olha aqui. Destruindo, véi. Destruindo. Pegou aqui, acertou todo mundo. Tá aqui em cima do doma. O doma mesmo deitando essas podrezinhas da hora dele de gelo. Nossa senhora. A gente acabou de ver aqui o resultado que acontece, né, mano? Nossa senhora. Destroçando. Destroçando. Opa, eu achei que ia ter que agrar ele, mas os doma já veio pra cima. Derrotou aqui os três doma junto. Meu Deus, foi mais doma pra cima dele. Ele foi pra cima ainda. Meu Deus do céu. E o Yorichi tá varrendo, véi. E o Yorichi tá varrendo os caras. Mano, o doma, o lua superior 2, rapaziada. É um cara aqui que é bruto demais, mano. Mano, isso que é da hora, tá ligado? É tipo, a gente vê como o Yorichi ele tá acima de qualquer um, tá ligado? Acima até dos Hashiras, parça. Tipo, 10 a 0 nos Hashiras. É fácil o Yorichi dar. 100 a 0, 1000 a 0. O cara é um monstro, tá ligado? O cara é simplesmente um monstruoso. E aí, amigão? Vai lá não? Bora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sai no soquinho, ó. Boa, foi no soquinho, mano. Foi no soquinho, derrotou, varreu. Yorichi aqui também, rapaziada. Se mostrou mais forte que os 100 lua superiores 2, no caso, o doma, né mano? Enfim, vamos pro Kokushibo. Vamos lá então. Temos aqui 100 Kokushibus. É 3, é 2, é 1 e Yorichi. Nossa Senhora, muito efeito especial na minha tela. Meu Deus do céu, velho. Vamos lá ver se... Mano, aqui é o lua... A gente tá falando aqui, velho. Do lua superior mais forte fora do Muzan, mano. A gente tá falando aqui do The Monster. A gente tá falando aqui, meu parceiro. Do Kokushibo. Irmãozinho de lá, Yorichi. Será que Yorichi vai arregaçar? Eu boto aqui sim, mano. Nossa, olha que ele arregaçou a maioria. Yorichi arregaçou tudo quase, velho. Meu Deus. Olha aqui, tem uns Kokushibo até transformados já. Olha aqui, ó. Nossa, meu parceiro. Olha isso aqui arregaçando. Mano, fala pra mim. Como que eu mato isso aqui no modo sobrevivência? Como que derrota Yorichi no survival? Impossível. Mano, eu juro. Impossível. Impossível derrotar Yorichi no survival. Se você falar que você derrotou, eu não acredito, mano. Porque olha isso aqui, velho. O cara é um monstro sagrado, mano. Olha isso aqui, velho. Mano, olha a diferença dele pra qualquer outra pessoa que apareceu aqui na arena até agora, velho. É tipo, bizarra, bizarra, bizarra. Tipo, óbvio. O Gojo sola ele aqui. O Gojo do outro modo que a gente tem aqui. Só que o Gojo aqui é tipo imortal, velho. Só assim pra sola o Yorichi, tá ligado? Porque viu, mano? O cara é muito bruto. O cara é muito bruto. Vamos colocar aqui. Yorichi foi lá pra cima. Beleza. Tá aqui, tipo, vários Yorichi ao mesmo... Não, tem vários corpos ao mesmo tempo. Cadê o Yorichi? Obviamente tá aqui arregaçando, né, meu parceiro? Arregaçando todo mundo. Pegou. Pegou também. Destruiu. Onde que ele tá? Nossa. Nossa, passou a rena. Vem cá. Nossa. Eu ia agrar ele e ele já foi pra cima. Nem prezei. Nem prezei agrar ele em outra pessoa. Ele já foi pra cima dos Kokushibo. Pega aqui. Agra aqui no Kokushibo também. Só pra ele vir pra cima. Mano, arregaçando. Arregaçando. Tentar agrar aqui, ó. Pera aí. Agrar de novo aqui pra ele ir pra cima. E foi. Foi pra cima aqui do resto dos Kokushibo. Olha como é que ele vai. Mano, destruindo o 100 do seu irmão, véi. É, Kokushibo. Deu pra ver aqui, meu irmão. Que seu desejo nunca vai ser cumprido, meu parceiro. Que nem mesmo 100 de você foi o suficiente pra derrotar a lenda. Mano, Yorichi, mano. E é isso. Agora vamos pra batalha aqui. Com certeza que vocês mais estão esperando. Beleza, mano. 100 musans. E agora é hora, rapaziada. Agora é hora. 3, 2, 1. Yorichi, mano. Coloquei aqui. Já foi pra cima. Meu Deus do céu, rapaziada. Nossa. Mano, os musans estão se esconderam na parede, véi. Olha aqui. Yorichi tá suave aqui no meio. Mano, o que é isso? Ele botou medo dos musans, véi. Não, rapaziada. Vamos lutar aqui. Vamos lutar. Vamos embora. Não tem ninguém. Olha só o Yorichi aqui varrendo, mano. Os musans aqui já acendendo pra outra forma lá. Arregaçando, mano. Arregaçando, sem dúvidas. Tem uns musans aqui que tá até bugando. Nossa, não sei se tá bugando o que tá acontecendo. Eu tô tomando um dano aqui, véi. Cadê o Yorichi? Ah, tá. Achei. Tá. Tá destruindo algum musan, véi. Calma. Ah, o bobo ficou preso aqui. Calma. Show. Deixa eu desprender ele, véi. Beleza. Livre agora. Foi pra cima. Mano, varreou aqui os musans daqui, véi. E ele não para, fio. Não para. Aqui eu engatou nos outros já. Foi pra cima. Meu Deus do céu. Tá indo pra cima. Tem muito musan parado aqui no lugar. Não tá de dia, tá, rapaziada. Tá completamente de noite. Mano, os musans, eles fogem do Yorichi. Eles não vão atrás. Olha aqui. Mano, o que é isso? Eles têm um dano. O Yorichi tem uma habilidade que dá dano, tipo, com o tempo neles. O que é essa habilidade, véi? What? Ah, é o bagulho que se transforma. Não sei, mano. Mas ele tá arregaçando. Olha isso aqui. Nossa senhora, rapaziada. Nossa, não tem como, mano. Não tem como, não tem como. Yorichi é outro nível, véi. Yorichi é outro nível. Olha aqui. Yorichi é outro nível, meu parceiro. Yorichi é outro nível. Yorichi tá aqui agora. Mano, os caras tá saindo no... Mano, os próprios caras tá saindo no soco aqui agora, véi. Não, velho. Muzans, parem de se bater, Muzans. Os próprios Muzans estão se batendo. E Yorichi já veio aqui pra ajudar na briga, né, mano? Naquele pique, velho. Cara, mesmo os Muzans se batendo, com certeza não vai mudar o resultado final, mano. Porque o Yorichi é completamente outro nível, tá ligado? Então ele só tá arregaçando os outros aqui, mano. Sei lá, por cortesia, véi. Porque, mano, olha isso aqui, véi. Olha isso aqui. Tá indo pra trás. Não para. Foi pra cima. Derrotou. E, mano, olha quem tá atrás, véi. Tá em cima, tá em cima. Não para, tá ligado? Derrotou mais um. Tem muito Muzan ali na parede, véi. Tem que agraçar os caras aqui da parede. O ruim é que deve... Mano, alguns Muzans aqui devem ter ido embora pros próprios Muzans, tá ligado? Mas, por enquanto, o Yorichi aqui tá varrendo a maioria, mano. Nossa senhora. Olha isso, véi. Olha isso. Olha isso. Ele só corta, tá ligado? Ele só corta. Só corta, que é a expiração do sol. Aqui, ó, cortando a maioria. Os Muzans, eles têm uns ataques que batem em área, tá ligado? Então eu creio que daí afeta o... Tipo, afeta os Muzans que estão em volta. Só que, mano, nem por isso, tá ligado? Olha isso, mano. Olha a diferença de nível, véi. O Kokushibo literalmente estraçalha o Muzan. Olha isso. Kokushibo, não. Desculpa, Yorichi. Olha isso, estraçalha nos Muzans. Jogaram o Yorichi pra longe. Yorichi tá vindo pra cima ainda. Aqui, ó. Foi pra cima. Mano, continuou pra cima aqui. Derrotou de novo. O bom é que ele literalmente tá fazendo filinha, mano. Ele tá escolhendo o que ele vai bater e tá destroçando. Vamos agrar aqui o Yorichi e o outro Muzan aqui, véi. Vamos lá, o outro Muzan. O outro Muzan aqui foi pra cima dele. Ô, 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 o Yorichi. Vamos lá, filho. Boa, vamos, vamos, vamos. Foi pra luta agora. Tá destroçando, destroçou. Nossa, achou o resto do Muzan, véi. O resto do Muzan só corre, mano. Os cara, os cara correm e se transformam. Daí que eles viram. Os que daí quando eles viram já não é o suficiente porque o Yorichi já tirou metade da vida deles. Pegou aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Agra nesse maluco aqui. Nossa, destroçou. Destroçou, mano. Pega aqui, vamos agrar nesses outros aqui, ó. Mano, os próprios caras se batem, véi. Os próprios Muzan se batem. Ó, isso que dá seu, né, rapaziada. Nunca, nunca confio em outro Oni. Os caras aqui se batendo, opa. Ah, vamos lá, Yorichi veio pra cima. Meu parceiro, meu parceiro. Olha isso aqui. Calmou, foi pra cima. Tá nele, destruiu. Ó, eu acho que Yorichi vai agrar aqui nesses próximos aqui na frente. Aí agrou aqui no próximo. Pei, pei. Meu Deus, tá cortando, tá cortando. Foi, véi, foi embora. Agora aqui tem mais os Muzans ainda. Tem três Muzans aqui, quatro aqui na arena ainda. Vamos lá, será que o Mininão vai pra cima? Mini, Mini não tá na paz aqui. Eu vou agrar ele aqui no próximo, velho. Vou agrar ele aqui no próximo. Vem cá, vem. Vem, Muzan. Vem, Muzan. Deixa eu clicar no C. Meu Deus, que cara teimoso, velho. Cara, calma aí. Deixa eu ir lá e clicar no Yorichi pra ver se ele aciona já. Tá, cliquei aqui nele. Vamos clicar aqui no outro... Nos outros... Meu Deus do céu, velho. Deixa eu clicar nesse cara aqui, velho. Tá, foi pra cima ali. Beleza, Yorichi já tá passando a faca aqui. Passou a faca em um. Tem mais dois aqui, mano. Será que Yorichi vai deixar assim, baratinho, mano? Acho que não, né, mano? A gente tá falando dele. Nossa, Yorichi já passou por aqui. Cadê ele? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Foi pra cima ali, cortou. Meu Deus do céu, terminou aqui os dois. Só temos dois Muzans vivos na arena, rapaziada. Apenas dois representantes do Muzan vivo na arena. Um deles tá aqui em cima, né, mano? O cara aqui querendo burlar a batalha. Yorichi já chegou, já arregaçou ele. Cliquei, já chegou aqui, destroçando. Olha só aqui, pegou. Calma aí, foi pra cima de novo. Ih, olha aqui, meus parceiros. Olha aqui essa batalha. Olha aqui essa batalha. Aqui o Muzan saiu pra fora aqui. Yorichi já foi, já foi atrás. Destruído, mano. Como falta o Muzan, eu não sei onde ele tá. Vamos spawnar um Muzan aqui na frente dele. Ah, eu usei aqui, boa. Vamos fazer isso aqui, ó. Ah, tava ali o Muzan, na verdade. Mas é perfeito, mano. Ó, 101 Muzans. Não tenho, rapaziada. Mesmo com um Muzan a mais, o Yorichi ainda leva vantagem, véi. Mano, olha isso. É simplesmente a diferença, rapaziada. Entre o Criador das Inspirações e qualquer outro, mano. Então, rapaziada, o ganhador do vídeo de hoje foi aqui o Yorichi, mano. Simplesmente monstruoso aqui o meninão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais 100 bichos contra um só, comentem pra mim, velho, o que eu posso fazer. Então é isso aí, rapaziada. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Fui.